Passe horas agradáveis no pesqueiro Império dos Peixes, porções, pratos alacate e pesquepague, shows toda sexta-feira e combos especiais com chope 3x10, estrada juvenal PR323, saída para Cruzeiro do Oeste. Foram 30 horas de tensão. O sequestro em Cafelândia terminou no início da noite de terça-feira. A ocorrência de cárcere privado envolvendo dois adolescentes terminou com um desfecho positivo. Os adolescentes, um menino de 12 anos e uma menina de 14 anos, permaneceram em cárcere privado na casa onde a família mora, na rua Elisabeth Pereira, desde o início da tarde de segunda-feira. A movimentação policial era intensa no local. Os policiais invadiram o imóvel no momento em que o sequestrador voltou a ameaçar os adolescentes. As negociações para libertar os reféns foram feitas por militares do Batalhão de Operações Especiais de Curitiba desde a noite de segunda-feira e durante todo o dia de terça-feira. No entanto, por volta das 16 horas, os policiais posicionaram duas lonas em frente da residência, formando um verdadeiro corredor e impediram a visão por parte dos populares. Na sequência, a movimentação policial e também dos socorristas do SAMU se concentrou na parte em que foi fechada pela lona. Posteriormente, houve a invasão por parte das equipes policiais, que utilizaram granadas de efeito moral para distrair o homem e permitir a entrada das forças de segurança na casa. Munições não letais, como balas de borracha, também foram utilizadas pelos policiais. A situação teve um desfecho muito bom, não tivemos maiores ferimentos. As vítimas, as duas crianças estão muito bem, totalmente íntegras e o causador do evento também se encontra bem. Saiu andando ali, já está na ambulância sendo atendido. Como foram as explosões? Como vinha acontecendo, aquelas inconstâncias de humor dele, muitas vezes com picos de ansiedade, de estresse e momentos de calma. Os negociadores estavam conseguindo algum avanço ali na tentativa de libertar as crianças, mas houve um momento que ele recuou. E nesse momento que ele recuou, colocando em risco a vida das crianças, o grupo tático interviu de uma maneira bastante rápida, usando armamento não letal, e conseguiu, numa ação rápida ali, resgatar as vítimas e fazer a detenção dele. Os adolescentes saíram andando da casa e foram levados até uma ambulância do SAMU para passar por uma avaliação médica. Ambos estavam sem ferimentos aparentes. O homem também foi levado para dentro de uma ambulância para receber atendimento e, posteriormente, será transferido para a delegacia de Nova Aurora. Ele será autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado e ameaça.